Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, estou aqui ó, na obra do Setsu, a gente está pôndo as soleiras aqui galera E o Marcelo, que é primo do Israel, que está fazendo as soleiras para a gente aqui, está fazendo uma coisa muito importante quando se trata de soleira, principalmente quando vai em área externa Estão vendo que a gente está colocando argamassa aqui, só que ele está passando uma camada de massa nas costas da pedra Está vendo? Por que isso é importante galera? Quando tem áreas expostas ao sol assim, aqui é a área externa, aqui é a rampa e aqui é a garagem Quando há áreas externas assim, bate muito sol nessas pedras aqui e o grande te esquenta muito, o que pode acontecer? Ele pode soltar da argamassa Então com essa camada de massa que ele está passando nas costas da pedra aqui, ela impregna nos poros da pedra Essa argamassa entra em contato com essa argamassa, quando isso secar, isso solidifica, vira uma coisa só Está vendo galera? Depois é só vir encaixar a pedra lá dentro Ele já mediu previamente a quantidade de massa que ele ia precisar para preencher o espaço Quando ele colocar a pedra em cima, essa massa ela vai igual lá Aqui ele já colocou as outras, a gente já colocou umas proteções para ninguém pisar Só faltava alguém pisar agora hein Marcelo? Aí estraga tudo Então pessoal, a dica de hoje é o seguinte Nosso parceiro Marcelo, dá uma rolozinha Marcelo É, pessoal, é o seguinte Massa, nivelando na altura do piso E massa nas costas da pedra Imprescindível isso aí Outro detalhe galera Esse aqui é truque de macaco velho É truque de macaco velho Ó, não tem ventosa na obra? Amarra uma cordinha, coloca de um lado, coloca do outro Igualou a pedra? Vem aqui, corta a cordinha Já era Isso aí é da época Isso aí é da época dos antigos azulejistas Esse aí, esse aí Esse é azulejista raiz Esse aí não é Nutella não Esse é a raiz mesmo Pessoal, é assim que tem que ser feito Lembra sempre, ó Passa sempre argamassa nas costas da pedra Principalmente em áreas expostas ao sol Para que ela não solte depois Valeu Marcelo, obrigado Pessoal Trabalhar com segurança é sempre bom E as técnicas que vocês veem a gente usando aqui São técnicas do curso Que a gente trabalha com as técnicas mais seguras Para que não dê nenhum problema no que a gente está fazendo Todas as azuleiras estão sendo feitas O Marcelo está pondo as azuleiras O Israel está terminando os pisos A gente está fazendo aqui a colocação Das azuleiras Nos ambientes Fazendo as divisões dos ambientes Sempre protegendo os ambientes também com salva-piso Já está tudo protegido A gente pode andar pela obra pessoal Com segurança Porque o piso está protegido Terminando ali agora aquelas partes do rodapé Colocar as azuleiras aqui E zera a obra Beleza pessoal Conforme for surgindo Outras coisas aqui na obra Que a gente possa passar dicas para vocês aí No canal Azulejista A gente vai sempre passando essas dicas para vocês Não se esqueça Curso de Azulejista Com as técnicas mais seguras As melhores técnicas É no cursoazulejista.com.br Entra aqui embaixo e se inscreva Beleza? Valeu galera Um abraço Fui! Fui!